A gestora de marketing Alessandra Frisoni fala sobre esse novo produto no mercado. Bom, em 2018 a Humana Alimentar completou 20 anos sendo referência na comercialização de produtos nutricionais hospitalares, funcionais e esportivos. Nós já distribuímos várias marcas de renomadas no mercado brasileiro e foi quando sonhamos e acreditamos em ter uma linha própria e resolvemos ousar e inovar. Foi aí que surgiu o Malim, com produtos desenhados e ancorados no propósito de ajudar através da nutrição as pessoas para que tenham mais saúde, mais bem-estar, mais vida plena e consequentemente mais longevidade. Há mais de 23 anos no mercado distribuindo produtos nutricionais, a Humana Alimentar vem se destacando e se consolidando no mercado de produtos e serviços com excelência. Localizada na cidade de Bauru, no interior paulista, ela é referência em saúde e bem-estar. Olha, todos os produtos, eles são desenhados, embasados cientificamente, com ingredientes inovadores, preocupados em cuidar das pessoas, né, para que elas tenham maior longevidade, melhor estilo de vida, melhor qualidade de vida. Então, são produtos que cuidam das pessoas através da nutrição e que são facilmente incorporados no dia a dia e na alimentação das pessoas. Alessandra comenta que os produtos do Malim podem ser usados em qualquer idade. Olha, todo o público é indicado, então desde crianças, né, adultos e idosos. Então, todos podem ser beneficiados pela linha da Umalim. A linha Umalim já é sucesso entre os clientes e Alessandra destaca os feedbacks dos produtos. Olha, os feedbacks são fantásticos, né, nós recebemos diariamente relatos de pessoas que se beneficiam com a linha, né, pelos diferentes objetivos aí. E é isso, né, que comprova a eficácia da linha e que nos move a trazer mais produtos inovadores e mais produtos embasados em ciência. Para um futuro próximo, a Humana Alimentar pretende expandir a sua linha de produtos e também os seus negócios. Olha, as perspectivas são muitas, né, nossa linha não para por aí, inclusive temos lançamento ainda para esse ano e para o ano que vem e em outras áreas, a não ser a nutrição. Então, inclusive, estamos aí no radar do lançamento de cosméticos e temos o nosso e-commerce que está tendo uma repaginada, ele virá com uma cara mais jovem, mais dinâmica, que vai proporcionar uma melhor jornada de compra para o cliente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho